O grupo ficou encarregado de trabalhar a dinâmica do trabalho educativo em relação ao professor aluno, a amizade. Os postos que foram trabalhados ali, a primeira coisa que se olha é o seguinte, o professor tem que se aproximar do aluno, tem que tentar ser mais amigo do aluno, procurar saber qual é a realidade que esse aluno vive dentro da limitação dele. Só que o fato do professor ter 50, 70 horas ou trabalhar em 3, 4 escolas diferentes, está fazendo o que? Porque essa qualidade... Essa qualidade caia. Essa qualidade caia. Ficou com o seguinte tarefa. Ações que a escola deverá desenvolver, já como contém estudar. Conquistar o aluno e as famílias para participarem mais nos trabalhos desenvolvidos na escola. Buscando, em parceria, uma educação de qualidade. Parceria extra que seria família, escola, comunidade. Pensar a escola como equipe. Porque a escola não é só aluno, não é só educador. São todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Fortalecendo o trabalho destes profissionais e o desempenho do aluno. Melhorar a qualidade do professor emocionalmente. Há professores que dão boa tarde para o aluno e que dão vontade para o aluno sair correndo. A autoestima do professor está detonada. O professor já chega um caco reclamando de tudo e de um monte de outras coisas. Se ele não tem incentivo para trabalhar, automaticamente o aluno vai perder também. E resgatar a autoridade sem autoritarismo. Resgatar a função da escola. E realizar a autoavaliação de todos que trabalham na escola. Avaliação institucional. Para a partir daí, redimensionar todo o trabalho visando o sucesso escolar. Avaliação institucional.